Na crioterapia assistida pelo reticão, o médico deve segurar o probe de crioterapia com uma das mãos e a câmera com a mão contralateral. E olhando para o visor, ele consegue visibilizar a indentação feita pelo probe e em seguida acompanhar o congelamento da massa tumoral como acontece no olho desse paciente com a lesão temporal inferior.